Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu sou o Roku trazendo hoje pra vocês, gente, essa belezura dessa casinha aqui de praia, bem assim, relax, numa paz, numa vibe, numa coisa boa assim. Gente, fazia muito tempo já que eu tava querendo trazer uma casa de praia, uma casa bem assim, nesse estilo gostosinha, sabe, de madeirinha assim, mas que ao mesmo tempo não fosse aquela coisa tão assim gritante de sulane, né, que é com aquelas paredes de palha também assim, aquele papel de parede que veio lá com sulane e tal, né. Mas então eu trouxe, gente, trouxe com uma pegada assim mais sabe-farol, mais, não sei, gente, não sei, é a pegada dessa casa aqui mesmo. Mas então chegou o dia lá que eu pensei, não, vou fazer agora, pelo amor de Deus, parte se enrolar, Roku, vou fazer e fiz essa casinha aqui, gente, que eu fiquei apaixonado da vida dela, que casinha mais fofa, que casinha mais linda, a vista dela ali pro mar tá muito legal. Gente, não preciso nem dizer, né, que sulane é um mundo maravilhoso, é um mundo assim, hiper paradisíaco, né, ele não é só paradisíaco, ele é hiper paradisíaco, minha gente. É um mundo muito bom mesmo de se viver, sei lá, né, de passar as férias ali, agora que a gente pode passar férias sim. Então, já vou dizer até, emendar aí pra vocês dizendo que essa casa, ela é residencial, mas eu super recomendo vocês fazerem essa alteração aí e colocar ela como um lote de férias pra vocês irem aproveitar bastante as férias em sulane. Tá, gente? Ela tá no lote que vocês tão vendo ali em cima, ó, costa da safira, é esse lotezinho, ele é, eu não sei se ele é uma ilha, gente, ou ele é um braço assim, sabe, de ilha. Não sei se ele chega a ser ilha, eu acho que não, não, né, é, dá pra ver que ali, ó, tem umas pontezinhas na frente, é, então ele não é ilha não, tá, gente, ele não é uma ilha. E, ai, cara, ficou muito lindo, sério, ele não me aguenta. Sulane é um mundo muito maravilhoso, né, gente, faz muito tempo que eu não jogo nele. E, assim, só de pensar que a gente pode colocar boias e jet ski ali, a gente tem o pátio como o mar inteiro, aberto, assim, cara, isso é uma coisa que já me dá uma vontade, assim, um aconchego no coração, sabe? Gente, inclusive, lá atrás, ó, dá até pra ver que tá a nossa mansão marroquina, né, a primeira mansão que eu trouxe com o kit do Marrocos, que é Oasis no Quintal, já tava esquecendo o nome. É tanto pacote, já que a gente tem, gente, que eu sempre travo na hora de falar os nomes, sem contar que ainda existiam os do 3, os do 2, os do 1, então dá uma embaralhada real na cabeça, né, gente? Ainda mais eu que tenho a memória meio falhada aí que vocês me conhecem. Mas é isso, gente, ó, essa casinha aqui, ela tem dois quartos, tá? Um quarto de casal com suíte, banheirinho ali e tal, né, bonitinho. E ela também tem um quarto, ah, gente, eu não sei se pode ser pra irmãos, pode ser pra hóspedes, mas são duas camas de solteiro. Vocês podem também substituir e colocar cama de casal, sem problema algum, não preciso nem dizer, né, tranquilíssimo aí. Mas daí eu quis fazer um quarto meio que pra dois irmãos, assim, crianças, ou não sei, sabe, ou pra hóspedes, ou não sei. É aquilo ali, mas dá pra fazer as alterações. Então ela tá uma casinha assim, né, razoável, chega a ser familiar e tal, tranquilo. Tem espaço pra mais quartos? Hum... Eu acho que não, tá, gente? Eu acho que não tem espaço pra mais quartos, não, essa aqui. Mas ela tá... É, talvez, né, se fizer algumas alterações ali, Corredorzinho, logo quando sobe da escada, tem um corredor assim, mas um corredor... Eu chamo de corredor, né, gente, mas é tipo uma salinha, assim, logo que sobe a escada, sabe, pro segundo andar, ela tá bem ampla ali. Então talvez dê pra fazer umas alterações ali e colocar mais um quartinho que fica tranquilo se vocês quiserem, tá, pessoal? Mas assim, outra coisa também, né, gente, a frente dessa casa, ó, é óbvio, toda a casa que é feita aqui em Sulane, que tem fundos pro mar, a frente dela, ela não é assim pra ser como se fosse, digamos, a frente da casa, né? É que nem aquelas casas lá de Del Sol Valle, que a gente tem todo o sol voltado pros fundos da casa e tem uma sacadona nos fundos, assim, também. Então elas são muito mais voltadas pra chamar atenção pros fundos mesmo, né? Então essa casa aqui de Sulane é basicamente a mesma coisa. Até porque quando o sol não bate na frente da casa, meu Deus, gente, aí a gente tem um problema, sabe? Então ela, ele, essa questão, ela realmente desvaloriza um pouco a frente da casa automaticamente. Então, o, assim, foquem nos fundos dessa casa, gente. A frente dela realmente é um pouco mais simples, sabe? Pra gente ter toda essa atenção voltada pros fundos mesmo. E sem contar também, né, gente, que essa casinha aqui, ela tá aí, ó, pra refletir uma vontade, né? É, vontade, eu não sei, gente, eu sou muito em cima do muro, tá? Mas é que, assim, tá muito frio aqui, gente, o inverno tá chegando, tá? Tem muita gente aí que tá no frio, já lá tem gente que ainda não tá no frio, tá no calorzinho gostoso. Mas tem o pessoal aí que já tá passando frio do inverno, assim, que não tá fácil a coisa. E essa casinha aqui toda no verão, na praia, assim, é uma saudade, né? É uma saudade dos dias de calorzinho, assim. Mas é isso, gente, eu não sei, tá? Eu não sei se, às vezes eu gosto muito de frio, às vezes eu até gosto de um sol, de um calorzinho assim, tá? Então eu sou bem em cima do muro em relação a isso. Mas calor, calor, exagerado, isso aí eu não gosto de jeito nenhum. Da mesma forma que eu também não sou muito fã do frio exagerado, né, gente? Eu gosto de um outono, um outono, uma primavera ali, pra mim, é a melhor coisa que tem, né? Bom, gente, é isso, né? Essa semana aí foi bem corrida, né? Porque a gente teve muita novidade, muita coisa, estamos tendo ainda, né? Muita novidade, tá sendo uma doideira, gente. Ontem foi a live dos produtores, né? Eu fiz cobertura aqui no canal, traduzindo tudo que eles trouxeram lá. Foi uma live bem diferente, gente, porque a live foi bem curta, né? A live dos produtores. Pra uma expansão ainda por cima. Nossa, foi bem diferente mesmo. Eu acho que eles fizeram isso justamente por conta do acesso antecipado que os Game Changers tiveram, né? Eles tiveram, alguns tiveram acesso antecipado já ali e tal. Já acabou o acesso antecipado deles também. Mas eles puderam ficar uns 10 dias aí, mais ou menos, gravando conteúdo, né? E eles soltaram tudo no finzinho da live ali, que era o fim do embargo pra eles. Então, tá uma coisa diferente aí. Acho que foi por isso que a live dos produtores acabou sendo tão curtinha. Porque é um pacote, né? O Vida Campessa aí que é... Nossa, ele tem muita novidade. Muita, muita, muita coisa. E eles trouxeram uma live de uma hora. Que é peculiar. Eles sempre costumam fazer lives de duas horas ou mais. Uma hora e quarenta, talvez, até... Ou ali, realmente, passando das duas, né? Duas horas e vinte, por aí. Quando se trata de expansão, né? Porque expansão realmente é bastante informação pra mostrar. Ainda mais essa, né, gente? Que a gente tem, assim, ó. Um show de jogabilidade. É muita, muita jogabilidade por trás do Vida Campessa, que tá vindo aí com os animais e tudo. E eles nem mostraram o Cass também, né? Eles falaram lá na live deles que não ia ter Cass. Porque o Cass ia ficar aí... Uma responsabilidade, né? Dos Game Changers também. Então é isso, gente. Foi... Eu tava esperando bastante, né? Horas, assim, de live. E acabou sendo uma horinha aí. Fiz a cobertura pra vocês também. Caso você aí ainda não tenha visto. Tá aí no canal. É o último vídeo, tá? A cobertura. Traduzindo tudo que eles falaram lá. Passando as informações principais. Assim, eu tô... Ai, gente. Eu tô num paraíso quando eu penso daquele desafio do Vida Simples lá, né? Que é o desafio que a gente vai poder, assim... A gente vai ter um jogo bem mais desafiador, digamos assim, né? A gente vai começar com a geladeira do nosso lote vazia, vazia. E a gente só vai poder cozinhar aquilo que a gente produzia. Ou que a gente ia na feirinha pra comprar. Gente, isso é um sonho de uma vida, né? Isso aí vai aprofundar a nossa gameplay de um jeito. A gente não... Não só em relação à... A vida campestre mesmo, né, gente? Mas em relação também, por exemplo... Desafios, né? Que vocês gostam. Eu amo fazer, gente. Desafio do lixo ao luxo. Imagina só fazer do lixo ao luxo com a geladeira vazia. Vai ser complicado, minha gente. Não vai ser fácil. Vai ser só ali o que tu tiver plantando mesmo e colhendo. E olha, vai ser... Sério, vai ser muito legal. Gente do céu. Outro que vai ser muito legal também é o desafio das décadas, né, gente? Porque o desafio das décadas, ele é assim. Ele começa lá nos 1800 e pouco, né? Então, é um tempo, assim, que a gente realmente tinha... Eu não sei, né, gente? Óbvio. Mas é um tempo aí que a gente vai ter que... Que eles tinham que plantar muito, né? Pra comer, pra tirar o sustento ali e tal. E dos animais também. Então, meu Deus do céu. Essa expansão está vindo pra dar com os dois pés, assim, tá, gente? Realmente. Ela tá... Ela vai aprimorar a gameplay. Mesmo que tu não queira morar lá em Avelândia do Norte. Mesmo que tu não queira ter os animaizinhos, assim, e tal. Mas pra quem gosta de desafios, ela vai tá, assim, sendo um prato cheio, tá, gente? De verdade... Ah, não vou nem dizer que eu tô ansioso. Pelo amor de Deus, senão eu vou estar sendo muito repetitivo. Mas é isso. Mas falta pouco, gente. São 13 dias pro lançamento. Meu Deus do céu. Gente, quero dizer agora que esse vídeo é dedicado pra uma pessoa muito, muito especial. Que é a Fernanda Viana. Meu Deus, a minha irmã do coração, gente. A Fernanda. A Fê maravilhosa. E, gente, eu conheço ela na vida real. E ela se tornou membra do canal. Meu, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, gente. Sério. E a Fê... Gente, vocês não vão acreditar. A Fê eu conheci por conta do The Sims. Ela é uma amiga da vida, assim, que eu já conheço. A gente já deve se conhecer quase uns 10 anos. E eu conheci ela por conta do The Sims, gente. Que coisa mais louca. Foi lá no tempo do Facebook, quando a gente jogava o The Sims Social. Que é aquele joguinho, tipo, colheita feliz, assim, nesse estilo. Só que era um The Sims. E era no Facebook. Gente, foi muito legal. A gente participava de um grupo. A gente fazia barraco no grupo lá. Porque fulano não ajudava na colheita lá do bichinho lá do joguinho e tal. Não sei mais o que. Nossa, era uma loucura, gente. E a Fê era endoidecida lá. E a gente era... Cara, eu... A gente tocava o terror lá naquele grupo. E a gente se conheceu lá. E daí a gente... Depois de um tempo, assim, a gente foi ficando cada vez mais próximo. Mais próximo, mais próximo. E daí eu tava pra me formar lá no meu primeiro curso. E daí eu convidei ela pra formatura. E ela veio, gente. Ela mora lá no Rio. Eu moro aqui em Santa Catarina. E daí eu convidei ela. Ela veio. Eu nunca esqueço. Era janeiro, gente. Eu tava chegando em casa da autoescola. Ela mora no Rio, tá? Detalhe. Ela mora no Rio. Quando eu cheguei em casa, essa guria tava deitada no piso. Gelado, assim. Porque ela não aguentava mais de calor. Porque aqui é quente. Que um inferno. Ela não aguentava mais, gente. Ela tava desesperada. Porque aqui... Aqui, ela até confirmou. É mais quente do que no Rio de Janeiro, gente. Sim. É... Não sei, tá? É... É uma verdade aí. Porque ela não aguentava mais. Ela tava assim que ela queria ir embora uma vez. Porque tava muito quente. E é tensa a coisa mesmo, gente. Mas assim, é isso, gente. O vídeo, então, é dedicado pra Fê. A minha irmã do coração. Que eu amo demais. Muito obrigado, viu, Fê? Por ter entrado aí no clube dos membros. É uma ajuda, assim, e tanto. Que tu não tem noção. Essa casinha é tua. Esse vídeo é teu também. Espero que tu aproveite demais. Que ela joga The Sims daí. Depois, no tempo, ela para. Depois, ela volta. Depois, ela para. Ela me enche de mensagem falando. Tá dando erro. Eu não tô conseguindo usar isso aqui. Eu não tô conseguindo, sei lá, usar isso ali. Aí, eu espero cinco minutos. Ela manda uma mensagem. Ai, deu. Consegui. Já tá tudo pronto. Mas é isso. Fê, muito obrigado. Tá aí você aí que quer entrar no clube dos membros, gente. Tem um botãozinho logo aí embaixo, tá? Seja membro. Tem um link na descrição também. A partir de R$2,99, vocês conseguem entrar no clube dos membros. E tem um monte de benefício também. Não deixem de ver os benefícios, tá, gente? Vão estar ajudando demais o canal. E vão ter a minha eterna gratidão aí também, tá, pessoal? Agora, vamos para a parte das nossas perguntas. Você aí que quer deixar uma pergunta, pode deixar a pergunta nos comentários. Que eu vou anotar. Vou responder nos vídeos. E se for uma pergunta que eu já respondi em um vídeo passado, eu vou responder no próprio comentário, viu? Vou começar com uma pergunta da Ana Carolina Fonseca. Ela disse assim, ó. Você acha que ainda tem possibilidade de vir carros e lobisomens para o The Sims 4? Gente, olha, o carro. Em relação ao carro, vou dar uma opinião super sincera. Eu acho que carro não vai vir para o jogo. Porque a gente tem aí... A gente... Ó, vamos levar em consideração Sulani, gente. Sulani não tem rua. Sulani tem uma ruazinha lá num centrinho só assim, que é mais ou menos centrinho, né? E acabou, gente. Então, Sulani, carro, meu Deus, como que ia ser feito, sabe? Ia ser uma coisa difícil. Então, eles teriam que ter um trabalhão aí para programar os carros de forma... Para agir de forma diferente com um determinado mundo. Nossa, ia ser um perrengue que vocês não têm noção. Ia ser uma coisa muito tensa. Eu acho que carro a gente não vai ter, tá, gente? Não sei. Pode ser que eles... Não sei. Mas eu acho que não. Só que, por outro lado, o que que eu acho? Se vier esse carro, ia ser um choque na comunidade, assim. Ia ser uma loucura. Ia ser uma explosão de venda. Ah, sei lá. Se viria em atualização ou se viria em pacote, né? Num kit, alguma coisa assim. Mas seria uma explosão de venda. Então, talvez eles pensem por conta da repercussão que teria, sabe, gente? Da repercussão ali doida que seria... Então, talvez pode ser que venha. Só por conta do burburinho que iria gerar na comunidade. Mas, em relação à programação, todas essas coisas assim, eu acho que não vem. Ah, gente. Olha, a gente já avançou muito aí no nosso jogo. Então, acho que não vem. Bom, mas agora em relação aos lobisomens. Lobisomens é uma coisa que é muito provável que venha, né, gente? Pode ser que... Não sei. Muito provável, também não sei. Mas é super possível isso. A palavra certa é possível. É possível que venham lobisomens. Uma coisa. No The Sims 3, toda vez que lançava um pacote... Não, pacote não. Era expansão mesmo. Toda vez que lançavam uma expansão, eles traziam um sim criatura, né? Um sim monstro, digamos assim. Sempre, sempre vinha. Agora já é uma coisa que não existe mais no 4. Cara, eu era apaixonado pelos sims criaturas, sims monstros, né? Como a gente chama aí? Não sei. Cada gente chama de um jeito aí. Mas eu era apaixonado por esses sims, gente. E agora é uma pena que não tem mais. É bem difícil, né? Última vez que a gente teve, acho que foram os bruxos, né, gente? Não. Foi robô. É, foram os robôs lá com vida universitária. Mas é, tá sendo complicado agora. Não tá vindo mais. Mas é lá de vez em quando que vem. É uma coisa bem esporádica, assim mesmo. É uma pena, né? E quando vem, às vezes, é bem... Tipo as sereias, por exemplo. Que foi um... Nossa, foi uma tristeza a sereia, né? Mas é isso. Pode ser que venha lobisomem ainda assim. Porque a gente ficou bem empolgado ali nos últimos dias. Falando que poderia vir lobisomem. Achando que vinha fada, lobisomem, alguma coisa assim. Então eles viram que a gente gosta dessa temática. Pode ser que venha. Mas eu não sei. Mas eu acho que é muito mais possível do que os carros, tá, gente? Bom, gente, meu Deus, só deu tempo de responder uma pergunta aí pra vocês. Quero dizer pra vocês que nesse domingo temos live de construção aqui no canal. Terminando aquela super mansão clássica que a gente começou na última live, tá, gente? Domingo vai ser ali por volta das 8 horas, 7 horas, talvez. Mas depois das 8 não passa, tá, gente? Vai ser 8 horas ou antes. Eu vou deixar marcadinho aqui no canal. Então fiquem de olho que a gente vai ter live dando dicas de construção também. Quero sempre dar dicas de construção nas lives pra vocês, tá? Tentar passar um pouco a minha visão de construtor aí pra vocês, né? Pra gente ver e dar umas dicas e ver se facilita um pouco, às vezes, com os telhados. Uma coisa assim que é uma coisa que vocês me pedem bastante. E é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.